Estamos no município de Calcaia e estamos na praia do Icaraí novamente. Estivemos aqui há 30 dias atrás, mas hoje vai ser bem diferente, aqui iremos bem mais adiante. É, vamos gravar um pouco mais pra frente aí. Um mar bonito, maravilhoso demais, as ondas batendo muito forte aqui, como sempre, e os espigões estão ali, mas mesmo assim não existe uma contenção 100% pra que o mar não bata forte aqui na praia do Icaraí. Isso se deu por conta dos espigões que foram construídos na orla de Fortaleza, ali do Mucuripe, até a Parra do Ceará, existe ali, se você olhar no Google Maps, você verá que tem 10 ou mais espigões, e aí o mar veio direto pra cá, pra bater forte, aqui nessa região do Icaraí. A gente vê que tem uma contenção de pedras muito grande aqui, e foi construído realmente os espigões, mas o Icaraí no passado tinha uma faixa de areia bem generosa, era bacana demais, eram muitas barracas, né, antes dos espigões que foram construídos ali na orla de Fortaleza. E tinha uma barraca bem movimentada, eu me lembro, era o cabana que existia aqui, era uma movimentação muito grande, e o Icaraí era lotado aos finais de semana e feriados. Vamos vendo novamente essa região, a gente pode perceber que estão colocando em cima dos espigões um calçamento daqueles tijolinhos, aqueles tijolinhos, né, intertravados, é isso mesmo, que estão colocando em tudo que é lugar esses tijolinhos aí, e fica bacana por conta que diminui aí, não é que diminui, ele é mais, ele é menos quente do que o asfalto, o asfalto é terrível pra nós, pra o meio ambiente, e eu bati nessa tecla sempre que as pessoas estavam asfaltando os centros das cidades pequenas do interior, que já é muito quente, e outros lugares também, eu bati muito, se vocês voltarem a um vídeo de três anos atrás aqui, eu passando nas cidades do Ceará, eu reclamei muito sobre isso, e eu falei até que as pessoas iriam se arrepender da quentura, que o asfalto traz aí para os centros dessas cidades pequenas, e realmente isso está acontecendo, está todo mundo tirando aí o asfalto e colocando esse tijolinho intertravado. Se bem que eles adoram fazer isso, né, tira calçamento, coloca asfalto, tira asfalto, coloca calçamento, é que existe aí uma movimentação, e nessa movimentação existe a porcentagem, e aí eles adoram fazer isso. Então vamos saindo aqui da orla do Icaraí, vamos pegar novamente essa CE, e iremos até o Cumbuco, e a gente vai ver como é que está aquela região do Cumbuco, como se está do mesmo jeito de quando nós passamos lá, nós fomos lá três anos atrás, três, quatro anos atrás, e está aqui no canal o vídeo que fizemos, fomos até o Cumbuco, né, fomos também naquela região do Vila Galé, passamos por tudo isso, só que nesse passeio a gente vai mais adiante ainda em lugares que não temos aqui no canal. Iremos mostrar para vocês como esse litoral é lindo demais de se ver, e nós iremos aí seguir, iremos até o... vou deixar logo aqui para vocês, iremos até o porto do Pecém, iremos gravar nessa oportunidade, detalhado ali, porque nós estivemos lá em outra oportunidade, há uns três anos atrás, um vídeo que fomos a Paracuru, fomos ao Pecém, fomos até o porto, e não gravei tão detalhado o porto, né, mas nesse passeio desse dia de hoje nós iremos até lá, iremos deixar tudo detalhado aqui no nosso canal. Então vem comigo, vem com a gente que nós iremos ter vídeos bacana, né, daqui para frente, vamos gravar alguns vídeos dessa região do estado do Ceará, vem comigo. Já estamos nessa região aqui, saindo do Icaraí, e agora sim, agora vamos realmente sair, vamos passar a ponte, a gente vê que tem uma obra aqui, né, a ponte está sendo duplicada, olha só, é, que tem uma duplicação realmente, eu não passei ainda, depois que iniciaram as obras, mas existe realmente uma duplicação para o Cumbuco, e já existe também uma duplicação ali naquela região do Vila Galé, que vai até aquele rio, e a gente vai deixando tudo isso aqui no registro para o nosso canal, gente decente viajando. É, aqui já existe um calçamento dos tijolinhos, né, dos bloquinhos ali intertravados, e olha como fica bacana, gente, sem falar que a gente já sente, nós estávamos no asfalto, pode ter incerteza, e a gente já sente aí a leveza do clima quando chega no calçamento assim, então, é muito benéfico, né, isso é maravilhoso, e que todos tirem os asfaltos, né, que foram colocados aí há 3, 4 anos atrás, nas cidades e coloquem realmente esse tijolinho intertravado. E o fabricante desse tijolinho, as fábricas, né, que já com certeza já abriram essas fábricas, com uma demanda muito grande, porque eles já sabiam, né, da realidade que todas as cidades, praticamente todas, iriam colocar, é que isso é um efeito dominó, as gestões, né, então, eles são espertos, eles já fazem uma montagem ali, fabricam, é um formato de alguma coisa para todo mundo comprar, e isso é óbvio, nós todos sabemos, né, dessa movimentação, e as porcentagens que existem, né, e aí essa fábrica de tijolinho tem uma demanda gigante aí para todo o estado, todo mundo vai trocar, todo gestor quer trocar, porque realmente melhora, não era para ter colocado asfalto nunca, realmente melhora, mas eles também melhoram aí, financeiramente falando. Vamos dar entrada nessa direita aqui, eu nunca, eu passando por aqui, nunca entrei numa rua dessas, vamos só para a gente ver o que que temos, né, aí na para frente, eu sei que tem um mar, mas vamos ver se tem alguma coisa interessante aí para que o turista possa dar uma entradinha aí, ficar em um lugar tranquilo, nessas regiões aqui, né, nessa região do estado do Ceará. Aqui a gente vê que já foi algum dia um calçamento, mas hoje praticamente não existe, né, era aqueles calçamentos de pedra quebrada na marreta, na marreta mesmo, e não tem acabamento, né, então é um calçamento que existe muito no estado do Ceará como um todo, no Pernambuco não tem isso, no Pernambuco o calçamento que existe lá é toda naquela pedra paralelépípedo, paralelépípedo, que palavra doida é essa? Acho que saiu parecido aí, com certeza você vai entender. O bom é que você entenda, aqui tem a saída errada, mas você entendendo está bom demais. Aqui uma barraca, só existe uma barraca aqui, um mar muito lindo aí, a gente percebe que não tem muita faixa de areia, na verdade não tem nenhuma, o mar está batendo aqui na barranca, pertinho da barraca, e muito fundo aqui, a gente percebe que é muito fundo, é um lugar bacana, se nós pudéssemos vir e ficar tranquilo num lugar desse, seria bom demais. Aqui uma casa com algumas pessoas lá dentro, tomando um banho de piscina, e seria muito bom se nós pudéssemos vir a essa barraquinha, armar uma rede e ficar aqui na tranquilidade, mas isso não é possível por conta da insegurança pública que existe no estado do Ceará. Aqui é um dos piores lugares, eu acredito, o número da insegurança é terrível. Gente, voltando aqui à rodovia, que liga Icaraí ao Cumbuco, e a gente vai nesse trecho aqui, meio que contramão, por conta da interdição que existe aqui, e vamos ver essa região de muitos sítios, de muitas residências, nesse trecho que chega, nos leva até o Cumbuco. Na esquerda são muitas dunas, eu conheço muito bem, porque eu fazia tudo isso aí de quadriciclo, tanto no porto das dunas, como desse lado de cá também. E os dias que a gente vinha para cá, e a gente rodava tudo isso aí de quadriciclo, era o dia inteiro rodando, subindo duna, descendo duna, e abrindo trilhas novas, era uma maravilha, para quem gosta, realmente é um prato cheio, essas dunas aqui do Cumbuco. O passeio de bugue aqui é bacana demais, você faz um passeio passando por dunas, passando por vários lugares, e chega na lagoa, acho que é a Lagoa da Cristalina, o nome ali, e vários lugares aí existem, nesse passeio de bugue. É muito bom, vale a pena o passeio de bugue, nessa região do Cumbuco, como também de quadriciclo, existem muitos quadriciclos aqui, na região, para alugar, inclusive eu tive muitos quadriciclos, de aluguel ali no Beach Park, uma época da minha vida, 2008, 2009, 2010, eu tive vários quadriciclos, Honda Four Tracks, e alugava, eu tinha um funcionário que ficava lá no Beach Park, e alugava, depois foi proibido andar na faixa de areia, os quadriciclos, e realmente, assim, não é legal o quadriciclo ali, andando na faixa de areia, onde tem muitos banhistas, e aí quando proibiram, eu acabei ali com o aluguel de quadriciclos, é isso aí, mas aqui no Cumbuco, tem como você vir e alugar aqui, porque aqui é, assim, tá regularizado, não anda na faixa de areia, né, e tem uns pontos aí, para as pessoas fazerem o passeio aí, de quadriciclo, bem parecido aí com a trilha dos bug, né, dos bugueiros, a trilha que os bugueiros fazem, então existe também, você que quer ir, tá só em duas pessoas ali, pode ir de quadriciclo aí, que é mais uma aventura à parte, digamos assim, então, é bacana demais, essa região do Cumbuco, para esse, é, tipo de, transporte radical, e é isso gente, já chegando aqui, nessa maravilha, a gente vê que o Cumbuco, virou um canteiro de obra, olha só, desde a ponte, né, só tem um trechinho ali, que está liberado, mas assim, na maioria, de todo o Cumbuco aqui, aqui agora liberou também, mas assim, são muitos pontos, que virou um canteiro de obra, tudo isso aqui, e, vamos vendo, a gente vê muitos muros, né, então, muitos lugares ainda, a serem construídos, olha só, e, muitos em ruína, até, já falei ali atrás, e essa é a realidade, do local, no momento, mais o centrão do Cumbuco, é mais para frente, aqui já começam umas obras, assim, mais diferentes, já estamos chegando perto, ali do centro, né, do, aonde tem a concentração, de, bugueiros, de quadriciclo, de barracas, e, tem um Chico do Caranguejo, também, aqui no Cumbuco, bem nesse ponto, onde eu estou falando, a gente vê um prédio, aqui na esquerda, olha só, são blocos, de apartamentos, e, estamos realmente, chegando aqui, no ponto, da concentração, do lazer aqui, dessa maravilha, que é o Cumbuco, mas, virou realmente, um carteiro de obra, tudo isso aqui, bacana, isso é bom, a gente sabe que, em breve, estará tudo bonito, né, tudo lindo, com certeza, a gente já vê um quadriciclo, entrando aqui, olha só, nós iremos entrar aqui, também, para ver de perto, essa região, deixando um forte abraço, a todos, e, que possamos seguir, em frente, nesse passeio aí, contando com, a companhia de vocês, vai vir, muitos vídeos aí, dessa região, e nós iremos junto, olha, aqui é a concentração, do aluguel de bug, gente, são muitos bug, né, tem um estacionamento, enorme aqui, gigante, nessa região, na esquerda, e, na direita, muitas barracas, inclusive, o Chico do Caranguejo, com o buco, aqui também, então, iremos deixando, um forte abraço aí, o Marzão, aí na frente, novamente, e, a gente vai, deixar, para outro conteúdo, aí, o segmento, desse passeio, nessa região, do estado, do Ceará, quadriciclos aqui, bugs, por aqui, pessoal, alugando aí, a todo o vapor, é, que maravilha, que mar bonito, olha só, lindo demais, forte abraço, fiquem com Deus, tudo é bom!